Olá, eu sou o poeta Pedro Viola, que faço o personagem de Lulu no filme O Prefeito do Sertão e também nos episódios Mané Preal, Miguel Viola, faço o personagem Miguel Viola. Também sou compositor da música Não Adianta, Não Adianta, faz parte da trilha sonora do filme O Prefeito do Sertão, bem como o autor dos cordéis também do referido filme. E quero convidar você para assistir uma live que a gente estará fazendo segunda-feira, a partir das 20 horas, na qual a gente vai contar com a presença do poeta Zé Carlos, do compositor e também poeta Deraldo da Lua, o qual também é cantor e também com a presença do diretor-geral do Central Filmes, que é Chico Alencar, bem como também do cantor Roberto Félix e das minhas filhas Laís e Sara. Portanto, gostaria de pedir a você, que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, porque talvez se você não puder assistir nesse dia e hora, você possa assistir depois, além de estar também contribuindo com o meu canal. Desde já, o meu forte abraço e até o próximo vídeo.